Buenas gurizada, eu encontrei aqui um bandoneão que eu queria mostrar para vocês, é um bandoneão híbrido do Harvey Guns, é um bandoneão que foi feito na China, é um bandoneão, um modelo de estudante, existem modelos profissionais disso, esse aqui no caso é um bandoneão híbrido cromático Segrif, então o Segrif, como um acordeão Segrif, funciona assim. E na mão esquerda aqui é espelhada, então, e permite fazer, bom, primeiro abrindo e fechando a mesma voz, e é um instrumento muito interessante com folha de acordeon, cantoneiras por dentro, sem nenhuma frescura, sem nenhum detalhe estético, porque é justamente um instrumento feito para estudantes, para comprar, ver se aprende, se aprendeu, aí compra um instrumento profissional, como o que tem o meu amigo Jonathan Dalmonte, vocês podem olhar também, como ele tem tocado esse instrumento, ele fez um instrumento igual a esse, mas com um sistema argentino, com um sistema Gonzales, né, de acordeon diatônico, só que fez uma voz só, né, tem que olhar aí depois o que é o sistema Gonzales, no outro vídeo eu explico. Esse instrumento aqui tem chapas de acordeon dentro, é um instrumento, de novo, barato, é feito para ser um instrumento de estudante, o instrumento profissional é exatamente igual a um bandoneão, exceto pela mecânica, a mecânica, no caso, os braços e as astros que sustentam os botões e onde estão os botões, é a única mudança, o fole é de bandoneão, as chapas são de bandoneão, no profissional, né, tudo é de bandoneão, exceto a mecânica, ou seja, é um bandoneão com um teclado diferente, então, esse que eu queria mostrar pra vocês, esse aqui, obviamente, soa muito mais acordeonado, mas o modelo profissional... o modelo profissional soa como um bandoneão novo, né, tá aí, valeu, Isaac. Obrigado.